Para dar mais qualidade e tranquilidade aos veranistas e moradores do litoral do Paraná, o governo do estado está investindo cerca de 55 milhões de reais, ampliando e modernizando a rede elétrica dos sete municípios litorâneos. Dentro desses investimentos está a interligação elétrica das ilhas, ampliação de subestações e instalação de novas linhas de transmissão, que vai beneficiar a todos que estarão no litoral do estado neste final de ano. Eu diria que esse investimento traz definitivamente a melhoria, a confiabilidade para o sistema elétrico, não só para os veranistas, mas para todo o litoral do Paraná e sair para o ano todo, não só para o verão. Com essa melhoria é menor o risco de falta de luz e em caso de desligamento, garante o retorno mais rápido da energia. É difícil dizer que não haverá apagão, mas os trabalhos estão sendo realizados para que tudo corra da melhor forma possível. Foram investimentos na ordem de 55 milhões em todo o litoral do Paraná. Nós temos uma obra de grande relevância, que é a obra de interligação em circuito e anel, da Ilha do Mel com Guaraqueçaba. A Ilha do Mel, até um pouco tempo atrás, tinha um circuito radial, que vinha de Pontal do Sul e Guaraqueçaba também tinha um circuito radial que viria da usina Governador Parigô de Sousa. Nós temos uma obra de investimento de 26 milhões de reais, que foi interligado em anel. Quer dizer, eu passo a ter uma confiabilidade maior e definitiva para a Ilha do Mel, porque eu tenho duas fontes, duas relevâncias. Eu posso ligar a Ilha do Mel tanto para o Pontal do Sul, quanto para o Guaraqueçaba e Guaraqueçaba da mesma forma. Eu passo a ligar a Guaraqueçaba por GPS, Parigô de Sousa, usina, e passo a ligar também a Guaraqueçaba para o Pontal do Sul. Quer dizer, com isso eu aumento a confiabilidade, o risco de apagão também é minimizado, a gente não pode falar que é zero, porque a gente também está sujeito a intempéries, a questão de tempestade, venço, mas com certeza aumenta muito a confiabilidade aqui para o litoral do Paraná. Os veranistas e moradores poderão ajudar a Copel a manter a qualidade dos trabalhos e até economizando energia. As ações que vêm de economia e racionamento por parte da população é importante, mas não precisamos nos preocupar, porque a Copel está garantindo um fornecimento, inclusive com subestações móveis. Por acaso, se tivermos um problema com a subestação fixa, hoje que estamos em Matinhos, Pontal e Guaratuba, nós estamos com três subestações móveis para justamente aumentar essa confiabilidade e essa disponibilidade de energia para que a gente passe um verão tranquilo, sem problemas, sem risco de apagão. Para atendimento à população e aos turistas, a Copel conta com canais diversificados. Através do site www.copel.com, nós temos a agência virtual que você consegue lá os principais serviços. Basta você entrar com o número da unidade consumidora e fazer um cadastro e você vai ter acesso aos principais serviços, como uma ligação nova, uma religa, atualização de dados cadastrais, que são importantes também, e tudo através do site virtual, sem precisar vir pessoalmente na agência, facilitando a vida do cliente. O gerente de projetos e obras da Copel explica que a companhia terá um horário diversificado, começando no sábado. Vamos estar agora no próximo sábado, dia 21, com a agência aberta, das 9h a 1h da tarde, e também na véspera de Natal e véspera de Anandos, dias 24 e 31 e 30, estaremos abertos também das 9h às 13h, para que o cliente também possa correr, o cliente que chegou de última hora, veio de fora, então a gente tem também essa facilidade, além do site, que o site está disponível ali 24h. A companhia também vai oferecer internet e Wi-Fi grátis nas praias, e reforçar as equipes de atendimento até o carnaval. A partir de 1º de janeiro, estará no site da Copel, todos os 48 pontos espalhados em diversos balneários, entre Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos, com internet grátis. Pelo terceiro ano consecutivo, a Copel oferecerá internet sem fio gratuita no litoral e na costa oeste. Os equipamentos instalados permitirão conexão em raio de cerca de 200 metros, desde que não haja obstáculos, como prédios. Os consumidores também poderão entrar em contato pelo telefone 0800 5100 116, e pela agência virtual na internet, basta acessar www.copel.com e fornecer o número da unidade consumidora, que vem na conta de luz.